Quer abrir um crediário nas Carvas Bahia? Então você está no vídeo certo, porque eu vou te contar como fazer isso. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque ele é muito importante para a gente. A gente sabe que conseguir um cartão de crédito pode ser difícil, então muitas lojas acabam oferecendo para os seus consumidores a opção do crediário. Mas é importante a gente falar que para ter acesso a esse crediário, você passa também por uma análise. A abertura do crediário das Carvas Bahia não pode ser feita online, então é preciso você comparecer a uma das lojas da rede, levando seu RG ou CNH, um documento pessoal com foto, um comprovante de renda que seja recente, pelo menos nos últimos três meses, um comprovante de endereço também, conta de luz, água, telefone recente. Ah, o comprovante de renda pode ser tanto formal quanto informal. O que significa isso? Se você tiver como comprovar a sua renda, pode levar no lerite, e se você não tiver um documento oficial, você pode levar o seu extrato. E é importante também levar com você dois números de telefone que vão servir de contatos de referência pessoal. Ah, eu esqueci de falar que só as pessoas com 18 anos ou mais podem solicitar a abertura do crediário. Com a solicitação feita, você vai passar por uma análise e, se for aprovado, vai receber o seu carnê. Esse carnê, ele pode ser tanto impresso quanto digital. E para fazer o pagamento dele, é bem simples. É só você acessar a internet de vendas do seu banco ou aplicativo, comparecer a uma das casas lotéricas ou uma das agências. E tem a opção também de fazer o pagamento nas lojas físicas. Ah, e qual é a vantagem de você fazer um crediário? Como a gente falou aqui, a análise é um pouquinho mais flexível do que a análise de um cartão de crédito. Você não vai precisar pagar anuidade, vai ter segurança em conhecer todas as parcelas, porque elas vão vir no carnê. E agora, as Casas do Bahia também disponibilizam o carnê digital. Então, fica bem simples. Quer saber como você faz para acessar o seu carnê digital? É muito tranquilo. É só você acessar o site oficial das Casas do Bahia e entrar lá em Meus Pedidos. Você também pode fazer isso acessando o site da financeira responsável pela emissão desse crediário, pela aprovação desse crediário, que é o Banque. Eu vou deixar o link na descrição. Ou você pode também comparecer em uma das lojas físicas e solicitar. E para fazer compras com o carnê digital? Bom, para você conseguir fazer isso, é só acessar o site oficial das Casas do Bahia, realizar a sua compra e, na hora da opção de pagamento, você selecionar a carnê digital. Dois itens importantes para a gente ressaltar. Na sua compra, para ser paga com o carnê digital, não podem haver itens relacionados a serviços, somente a produtos. E outra coisa, a modalidade de entrega tem que ser a normal. Não dá para ser com entrega agendada ou rápida. Tem que ser sempre a modalidade normal. As compras realizadas com a opção de pagamento pelo carnê digital, que são realizadas pelo site, tem que ter o valor mínimo de 20 reais. E o número de parcelas que você vai escolher não pode ser superior àquela que já foi pré-aprovada. Caso a compra seja aprovada com a liberação de crédito, você vai receber uma mensagem com a confirmação da compra. E aí, curtiu o vídeo? Então, deixe a gente continuar descomplicando os bancos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!